E a sexta-feira é mais ou menos do Kusanul Radar, Horas Timor-Leste, Polícia Nacional Timor-Leste, município Dili, captura TAN, Estudante Aliança Universitário Timor-Leste, na Insanul Resinito, e a Colmera Dili, Tama Marça, Rodibahalo Manifestação e Edifício Ministério Ensino Superior na Cultura, Colmera Dili. Segundo o Comandante Pentele, município Dili, Superintendente Euclides Belo Hadetan, Estudante Sirene se submete a identificação ou defute Sirene a identidade, a função de investigação criminal, Beli relata. Estudante Pentele, município Dili, artigo 5, restrição das ações, a obedeção da independência pelo Código Penal, que também não é que sejam forças de prisão, patrulha e liberação, que também não é que sejam forças de prisão, mas também não é que sejam forças de prisão, os estudantes que estão sejam forças de prisão, e sejam forças de prisão, e sejam forças de prisão. Além de nem, Ministro Ensino Superior, ciencia e na Cultura, Longuinos dos Santos, os estudantes de CERA, estão a cumprir na faculdade de estudar, e não há o terceiro dever de ser propinas. propinas. Agora, para a universidade privada, o governo tem competência, a definir o valor da lei. Agora, para a universidade privada, o governo tem competência, a definir o valor da lei. Legenda por Sônia Ruberti